Como que foi no dentista? O que que ela fez, filho? Ela foi escovar meu dente. A dentista escovou teu dente? Foi? Ela falou que teu dente tá bom ou tá ruim? Tá... não sei o que que ela falou. Tu não sabe? O que que ela falou, mamãe? O dentinho tá bom ou tá ruim o dentinho da Sofia? Pô, ela falou que é pra ela escovar os dentes todos os dias. Basicamente é isso. Mas ela passou... Ela passou pra comprar uma pasta com fur. É. E ela fez algum procedimento na Sofia? Ela escovou o dentinho dela tipo com um aparelhinho de escova. E é isso. Ficou clarinho, filho? Sim. Cadê? Caramba, ficou bonito mesmo. É aquele buraquinho que a gente tava preocupado. Ela falou o que? Falou que tá começando a Dakari. É, eu também achei. Mas aí ela falou que... Que é pra escovar direitinho. Comprar uma pasta com fur. Óbvio. Ela não passou flúor não? Basicamente é isso. Mas ela não passou flúor não? Não. Vamos comprar uma pasta com fur e escovar bem o dentinho. Não tinha pasta na hora, óbvio. É folgate. Entendeu? Cuidado. Cuidado bem então, né? Sabia que eu não chorei. Sabia também. Ela é super farajosa. Não me machucou até eu vi. Sabia? Nossa, a dentinha está tão legal, né? Sim. Sim. Que bom que a doutora não te machucou, né figa? Ela me machucou porque não passou o motor, né? Oi? Ela me machucou porque não passou o motor, né? Ah... Depois que ela escovou, eu cuspi. Aí o negócio era arroz. Então... Era azedinho, né? É. O negócio que passou na minha boca era azedinho. Então eu trocou mais um pouquinho de água. E eu cuspi de novo. E assim não. Que bom que figa que tu gostou. Agora vamos ter que escovar o dente sempre que a gente comer alguma coisa, né? Principalmente quando comer doce. Pra ficar bem forte os teus dentes. Pra quando chegar lá a doutora falar Nossa, agora o teu dente está limpinho. Tá bom? E aí, você vai escovar o dente dela, mamãe? Sim. Papai também vai escovar. Papai vai tentar ajudar ela todo dia um pouquinho. Pra ficar com o dente bem bonitão. Papai, você também tem que ir no dentista. Eu tenho. Todo mundo tem que ir no dentista. Todo mundo tem que escovar bem o dente. E tem que ir no dentista, independente da idade. Sabia? O dentista dá uma olhadinha pra ver se está tudo certinho. Mãe, a gente pode voltar no dentista? No dentista, fazer um negócio no dentista do papai também? Sim. Então volta, pai. A mãe falou que pode. Tá bom. Então da próxima vez a gente volta. Tchau. E agora? Agora? Agora não. Tem que marcar o dentista primeiro. Mamãe vai marcar pelo telefone. Aí o papai volta. Olha o dente do jacai. O dente do papai nem é igual o seu super dente da Super Sofia.